Então, pessoal, a Sra.T tá assistindo televisão e a gente foi ali atrapalhar, ó, fuxicar a vida da Sra.T, a Sra.T não gostou, fechou na nossa cara. E aí, agora ele vai querer o quê? Mexer com a televisão. Ah lá, exatamente, ó, mexer com equipamento de televisão, mexer com controle remoto, imagino. Ah, apesar de que não adianta mexer com controle remoto, porque aí ela vai lá e liga no botão, não é isso, minha filha? Eu acho que é, mas eu acho que ele já quebrou. Já, agora, é, vamos botar isso aqui, é óleo, não é óleo, Greasy. Caramba, meteu óleo embaixo do tapete. O... Out! Já era, televisão bem no meio da cabeça da professora de horror.